Cada ano a galera do Mobile é surpreendida com diversos jogos surpreendentes, e muitos são de cair o queixo, não é verdade? É sim, e nem parece que esses jogos rodam nos celulares. E se tu quer jogar jogos de PC, console ou com gráficos incríveis, vem comigo que hoje vamos conferir 10 jogos aí pra tu curtir no seu Android ou iOS. Já pra iniciar nossa lista temos esse belo FPS que é o Urban Hit, um belo FPS como eu disse, né? Mas só que esse daí é pra você jogar com seus amigos ou com muitos outros jogadores em modos online. E na moral galera, esse jogo aí parece uma mistura de Apex Legends com CS, Sarin. Comenta aí se você achou também. Mas não literalmente, né? Mas lembra bastante. Só que aparentemente nesse jogo aqui você vai jogar com caras que pertencem a gangues de rua. Então meus caras, você terá diferentes personagens aí pra poder jogar. E eu adorei os detalhes de cada um, se liga aí. São bem bonitos. E o interessante é que em cada um tem pontos fortes e fracos aí. E outra coisa que eu gostei também foi as armas. Elas tem um estilo assim que parece que foram modificadas e tudo mais. E sim, você também pode modificar elas ainda mais. Até equipar alguns atributos pra te ajudar nas batalhas. E existem diferentes mapas bem detalhados. E por enquanto galera, esse jogo aí você precisa de VPN pra poder baixar aí na Play Store. Mas ele também tem aí no TapTap e na App Store do iOS. Então só vai, cara. Galera, eu descobri aqui um aplicativo de vídeos na Play Store e App Store insano mesmo, cara. É 100% seguro e não precisa de investimento nenhum. Onde tu vai só assistir vídeos, interage com tudo, igual esse vídeo aqui mesmo que você tá assistindo. E com isso tu ganha aquela graninha. Bem da hora, né? Então, meus caros, esse aplicativo é a ConsTV. É um aplicativo incrível de vídeos onde tu pode assistir, comentar, dar like e muito mais. E é claro, tu pode ganhar com isso. E o mais da hora é que eu tenho um canal lá e eu tô postando toda semana. Então, vocês podem me acompanhar lá e ganhar aquele castzinho bem da hora. E eu deixei tudo aí na descrição e no primeiro comentário fixado aí pra vocês conferirem. E um jogo bastante falado aí nas últimas semanas e uma galera pesada tava jogando bastante mesmo. É o Firetale First Pint. Esse jogo merece estar aqui nessa lista. Porque, cara, jogo de anime é um negócio muito bem feito e muito bem detalhado, cara. E esse aqui é um mundo aberto, sim. E espere, sim, que esse jogo seja bom. Porque ele é. E pra você que não conhece o Firetale, ele é um anime. E esse jogo aqui, ele segue a mesma história dele. E, obviamente, segue com perfeição. Porque, além de tu apreciar os gráficos, tu vai poder jogar com muitos dos personagens do anime. E, galera, o game, além do modo mundo aberto, onde você vai signale a história e tudo mais, tem outros modos como desafios, missões diárias e muito mais. Na moral, cara, esse daqui é um dos jogos de anime recentes que eu achei muito mais bem feito. Porque, desde então, o mobile aí só vem recebendo um jogo genérico de anime. E esse aqui seguia um caminho bem diferente. Eu adorei os efeitos e as animações desse game. Dá pra aproveitar muito mesmo. E esse game aí, ele tem tanto na Play Store quanto na App Store. Só que na Play Store, você vai precisar de VPN. Mas, confere aí que é um game bem bacana aí pra você curtir. E esse estilo aqui que eu curto muito não poderia faltar de jeito nenhum nessa lista aqui, que é de zumbi em mundo aberto. E o game que eu vou falar aqui é o Darkness Day Mobile. É um ótimo jogo que saiu em beta aí há um tempo atrás. Mas que foi bastante bem recebido aí pela galera. E como muitos adoram comparar esses games aí com DayZ, Sim, em partes esse daqui parece. Mas esse daqui foca muito mesmo aí no modo campanha. E isso é bom até porque atualmente andam saindo muito mais jogos aí que focam no multiplayer. Ainda mais jogos aí no estilo do DayZ. Enfim, esse jogo aqui, mesmo estando em betas, ele já apresenta gráficos bem bacanas. E além disso, como os gráficos não é tudo, né? Eu gostei bastante aí das animações, principalmente dos zumbis. Claro que até a versão final, eles vão refinar isso daí muito mais. E vai ficar bem mais realista. E sim, mano, no jogo você segue a história aí do seu sobrevivente, né? Você tenta sobreviver, coletar itens, ajudar muitos personagens ali com suas missões. E viaja o mapa todo, principalmente pra acabar com o Apocalipse. E esse daí é um ótimo jogo que quando sair vai ser da hora demais de se jogar. Por enquanto, o jogo aí só tem pré-registro aí no site oficial. Faz lá o seu daí, é só esperar sair mais betas ou jogo oficial, né? E um game vindo aí do PC é o que não pode faltar também nessa lista aqui. E se liga aqui que o After Image chegou com tudo. Eu acho que é assim que se fala o nome desse game, mas enfim. E esse aqui é um game de aventura e de ação em 2D. Todo desenhado à mão que tem bastante ênfase aí no combate acelerado com personagens diversos. Todas as fases desse game não são lineares, ou seja, você pode percorrer por vários caminhos diferentes. E tem uma história que se passa nas ruínas de um mundo fantástico. E muito bonito, serinho. Parece até uma pintura, cara. Na moral, como eu disse que você pode andar por muitos caminhos diferentes, o game também tem inúmeros finais. E tudo depende aí das suas ações que tu vai tomar aí durante o jogo. E pra complementar isso daí, o jogo ainda tem 50 NPCs aí pra você interagir e saber de tudo aí das suas histórias, missões e muito mais, cara. É bem louco isso. E o mais interessante é que ele ainda tem mais de 200 equipamentos e 6 classes diferentes para cada um. Então, manos, vocês podem montar o seu personagem aí do seu jeitinho com um sistema de RPG bastante avançado. E sem contar que tem muitos outros conteúdos aí pra você conferir. E sim, esse jogo aí, ele é pago, cara. Mas, manos, vale a pena demais você estarem conferindo. Porque o jogo, ele vai te viciar. E eu mesmo tô jogando até agora, cara. E eu recomendo muito mesmo. Pra continuar, temos um game aqui bem no estilo do GTA, que foi também bem recebido aí pela comunidade, que é o City of Outlaws. A beta dele saiu há um tempo atrás e recebeu muitos bons elogios. Principalmente por ser um GTA, entre aspas, bem feito. Tem ótimos gráficos e animações muito bem detalhadas, cara. E foge um pouco aí de diversos jogos genéricos no estilo aí do GTA. Mas, enfim, esse daqui também é um roleplay aí pra você curtir com todos os seus amigos ou com outros jogadores aí em modos multiplayer. E pelo mapa, meus caras, tu pode crescer e ser o que você quiser, né? Já que se trata de um roleplay aí. Tem missões, eventos e tudo mais aí pra conferir. Isso tudo que eu falei, cara, é só pra te dar mais status de poder. E uma coisa que eu gostei bastante foi os combates com as armas e as animações aí dos inimigos. E esse jogo ainda não tem data pra estar chegando. Por enquanto, ele tá disponível aí somente aí no Tap Tap pra vocês. Outro jogo que chegou do PC aí foi o Naraka Blade Point. Esse daqui é um game que foca bastante aí no combate e movimentação. E esse daqui não é bem um RPG mundo aberto, como vocês podem supor. Ele vai funcionar mais aí como um Battle Royale. Você poderá escolher o seu personagem aí. Cada um com as suas habilidades de combate. E um detalhe que eu gostei bastante é que cada um deles vai ter especiais diferentes. Ou que podem se transformar em alguma entidade aí durante a partida. Né? Um se transformar ali num monstro bolado. Né? E em cada partida, tu vai estar jogando aí com cerca de 60 jogadores. E o objetivo é atacar todo mundo ali no mapa. Tu vai poder usar suas katanas, golpes, movimentações bem otimizadas. E além disso tudo aí, vai ter armas aí pra você usar ali contra todo mundo. E sim, até usar aquele especial como eu falei antes pra vocês. É muito bom, cara, esse jogo, Sarin. E o melhor ainda é que ele é muito bem detalhado. Tem diversos locais aí no mapa. Dá pra aproveitar bastante. E pra complementar ainda mais, ele é multiplataforma. Então ele tem tanto pra PC, console. E ele tá chegando aí em breve também pra mobile. Já saem algumas betas dele. Mas no momento só tá tendo aí o pré-registro. E eu deixei tudo aí nos comentários pra vocês. E manos, não é de se duvidar como esse jogo aqui foi bastante falado no seu lançamento. Mandou pra valer diversos celulares. E teve gente até que usou como frigideira. Porque esquentava até os celulares mais potentes. E é claro que eu tô falando aqui do Warzone Mobile. O game chegou com tudo aí pra desbancar muitos jogos. Mas falhou em aplicar isso, cara. Muita gente até hoje tá tendo problemas com esse jogo. Mas não é disso que vamos falar hoje aqui, né? Assim, o game ele chegou com gráficos absurdos. Tá muito bonito, Saren. E por mais que esquente os celulares aí que nem chapa. Ele roda muito bem. Dependendo do celular, é claro. E o game chegou super completo pra mobile. Onde tem muitos conteúdos e mapas aí pra tu aproveitar bastante. E isso se rodar. E eu diria que é uma ótima recomendação. Mas jogue se você quiser. E se conseguir também. Tanto que eu já recomendei esse jogo aqui pra vocês. É uma realidade. Que é o Devil May Cry Peak of Combat. E esse game realmente vale muito a pena vocês estarem jogando. É um belo spin-off aí da série. Onde vai reunir quase todos os personagens e inimigos da série principal. E cara, ficou muito bom, Saren. O jogo tem combates frenéticos e bem nostálgicos. E ele segue uma historinha própria. Onde tu vai explorando ali muitos lugares. Derrota muitos inimigos e chefes bem marcantes. E libera até personagens clássicos. E claro, você vai jogando com todos. E usar os mais variados golpes e poderes de cada um. E o mais incrível é que durante cada batalha. Tu pode alternar entre os personagens. E vai combinando aí certos ataques. E isso daí é muito da hora, cara. Eu mesmo achei. E sério hein, galera. Se vocês ainda não jogaram esse jogo ainda. Confere aí que vale a pena. Mais um game de anime aí que saiu. E impressionou bastante gente. Foi o solo leve The Horizon. E claro, esse daqui é mais um jogo que é totalmente baseado aí na história do anime. E caraca, mano. Se pensa num jogo bem bonito e bem feito. É isso aqui. Tipo assim, uma curiosidade. Eu nunca assisti a esse anime. Então eu não sei dizer se é bom. E seguinte. No jogo você controla Sung Jiu no Ou. Acredito que é assim que se pronuncia. Mas enfim. Ele é um personagem principal. Daí tu começa com ele bem fraquinho ali no início. E a partir daí você vai tendo umas missões. E o cara desperta uns poderes e tudo mais. E daí a galera cresce o olho nele com interesse aí nos poderes dele. Mas o que esse cara quer é descobrir mais aí sobre os portais que levam a outros mundos. E também sobre outros personagens aí no universo. E nossa, mano. Eu fiquei bastante impressionado aí com as batalhas dele. É algo surreal. E sério, mano. Até que é gostosinho jogar esse game. E além do personagem principal, tu pode combinar os ataques aí com outros personagens. E fazer combos bem diferenciados. E pra te ajudar aí, tem um sistema de RPG bem complexo. Que você pode upar o seu personagem de diferentes formas. Não só o principal, mas também os seus aliados. E caraca, tu vai ficar jogando esse jogo aí por muito tempo. Porque a história tá bem grande. E tem bastante conteúdo nele aí pra você conferir à vontade. E pra finalizar, temos aqui o Earth Revival. Um belíssimo jogo de sobrevivência pois apocalíptico aí pra você curtir com muitos outros jogadores em modos online. E ao contrário que muitos podem pensar, esse aqui não é mais um jogo genérico de sobrevivência. Ele vai muito além disso. Mas seguinte, o mundo do jogo passa por uma catástrofe misteriosa. E todos os jogadores vão ter que trabalhar juntos aí pra restaurar a terra. E acabar com todos os monstros e aliens que invadiram a terra. O jogo enfatiza bastante a questão aí de cooperação. Até porque tu vai compartilhar muitos recursos e vai derrotar inimigos. E você vai precisar de ajuda uma hora ou outra. E isso de certa forma é bem legal, cara. E além disso, você vai se deparar com diferentes estações e climas que afetam aí diretamente o seu personagem. É um jogo de sobrevivência bem completo aí pra você conferir. Por enquanto, esse jogo aí ele tá disponível somente no TapTap. Na Play Store e App Store da China. Se for baixar, tem que usar aí a VPN na Play Store. E meus caros, esses daí foram os jogos. Se vocês gostaram de algum, comenta aí pra eu saber o jogo que você mais gostou. E manda aí pro seu amigo pra ver qual jogo vai rodar no celular dele, né? Já marca ele aí, já manda pra ele. Aproveita, deixa o like e se inscreva aí também. Tamo junto, até a próxima.